Olá, 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 bem-vindos. Olá, 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 olá. A conexão deu uma oscilada, mas agora parece que está tudo certo. Bem-vindos, vamos começar mais um ITK Conecta. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Miriam, do Seymans. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, mas provavelmente muitos aqui já a conheçam, porque ela já esteve com a gente em algumas lives aqui no Instituto. Ela é arte terapeuta e ela trabalha muito com essa abordagem, com essa técnica da mandala, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu vou só dar mais algumas informações antes de colocar a Miriam. Eu vou deixar os comentários ligados durante a nossa live. Tem já algumas perguntas que foram deixadas na caixinha de perguntas, mas caso vocês queiram, durante a live, enviar as perguntas, podem enviar aqui pelos comentários, que a gente vai fazendo essas perguntas para a Miriam. Então, por isso que eu vou deixar os comentários. Quem se incomoda, porque os comentários vão ficar aqui em frente ao rosto da Miriam, clica no meio da tela que vai abaixar, tá bom? E a live vai ficar salva, é uma pergunta que sempre aparece. Então, eu vou pedir que caso as pessoas que vão entrando durante a live forem fazendo essas perguntas, vocês me ajudem aí nos comentários a dar essas informações para as pessoas, para eu não precisar ficar parando a live para explicar isso novamente, tá bom? Bom, deixa eu só colocar a Miriam aqui. Aqui. Olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, querido. E você? E vocês todos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Miriam, fiz uma pequena introdução, mas eu queria deixar para você se apresentar. Falei que você é arte-terapeuta, que você já está há muito tempo nesse caminho da Transpessoal, com foco muito grande nessa abordagem da Mandala, que é esse assunto que a gente vai trazer. E muito feliz que a Miriam, na verdade, quando a gente estava discutindo os temas, mas ela deu três sugestões muito boas. E eu falei, Miriam, então vamos, que tal a gente trazer os três temas em três lives diferentes? E ela topou, então ela vai estar com a gente aqui nas próximas três quartas-feiras, falando um pouquinho sobre esse recurso que é a Mandala. Então, vou deixar que ela se apresente. E aí, hoje, a estrela da vez é ela. Estou aqui só para conduzir um pouco as perguntas. Bom, boa noite para todos. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no ITK, contribuindo, conversando um pouco, trazendo também bálsamos para o nosso momento, para a gente se fortalecer, para a gente trocar mesmo um pouco de saúde, de bem-estar, e tudo aquilo que pode ajudar a gente a atravessar um momento complexo, mas que a gente tem força para. Então, vamos puxar dos nossos recursos e somar cada vez mais. Então, meu, muito obrigada. Boa noite para todos, para todas. Então, uma apresentação bem rapidinha. Eu sou Miriam Romero, eu sou arteterapeuta, trabalho já na área há quase 30 anos. Hoje, também, eu coordeno o SEMA, Centro Internacional de Mandala, Arte e Simbolismo, que é, assim, hoje a minha paixão pessoal. Depois de muitos anos de clínica, de setting, né? Acho que hoje estou gostando muito, assim, de poder dar bastante aula também nos programas de pós-graduação e também dar um contorno maior, assim, dentro de alguns apoios de projetos sociais. Então, dentro disso, trabalho muito hoje, embora arteterapeutas trabalhem com muitos materiais, hoje o foco do meu trabalho é a mandala mesmo. E também foi muito gostoso quando o Rafael me convidou, ele falou, ah, proponha temas, né? O que você pensa? Aí a gente estava pensando, assim, juntos, o que seria interessante também trazer, né? E eu pensei, primeira coisa com relação à saúde, né? Como que... Eu acho que esse é um assunto, né, gente? Com a Covid aí, do jeito que está. O que a gente pode falar sobre saúde, né? Qual é a nossa visão de mundo? Como que a Transpessoal está vendo a saúde? E o que a gente podia trazer nesse sentido? Então, acho que o nosso assunto de hoje é esse. Miriam, a gente tem, eu acho que um pouco do público do CEMAS, um pouco do público do ITK, e uma pessoa acabou de fazer a pergunta aqui, explica o que é mandala. Você pode falar rapidamente, então, só para quem é leigo no assunto? Posso e devo. Eu gosto dessa pergunta, né? Eu acho que é a pergunta primeira. A mandala em si é uma palavra que vem do Sanskrit, uma língua antiga, e significa círculo, ou círculo da essência. Existem mandalas de muitos tipos. Vocês devem ver por aí na internet, mandalas de pontilismo, mandalas de lã. Então, existem as mandalas artísticas, que a intenção é de trabalhar harmonia, trabalhar beleza. Algumas até, assim, estão expostas em museus, artistas renomados, trabalhando com esse conceito. Existem as mandalas religiosas, que são dentro de algumas linhas religiosas, dentro do cristianismo, nas igrejas góticas, dentro do budismo tibetano, do hinduísmo, né? Existem, por exemplo, as mandalas geométricas, que têm um outro caráter. Você usa compasso, régua. Existem também mandalas negras, são chamadas as mandalas de cura. Aqui, a gente vai falar, gente, sobre a mandala terapêutica. O que é uma mandala terapêutica? São desenhos livres, feitos dentro de um círculo. Por que eu reforço a palavra livre? Porque, para ser terapêutica mesmo, tem a intenção de você se autoconhecer, equilibrar suas emoções através da imagem. E é importante que você, nesse caso, não use compasso, régua, porque você não vai puxar muito esse lado mais racional, esse lado que fica mais matemático, né? E que, às vezes, impede um acesso mais profundo, assim, a questões do nosso mundo interno que realmente importam. Então, claro, a mandala pode ser feita com muitos materiais, gente, com tinta, com giz, com lápis de cor. Mas aqui também, trouxe alguns exemplos, se der tempo, a gente vai trabalhar com as mandalas com giz pastel oleoso, um material muito simples. A mandala é um recurso simples. Isso eu gosto de lembrar também. Não é nada complexo, não. Então, eu gosto também de desmistificar o povo. Todo mundo pode fazer mandala. Miriam, o que você acha? Eu tenho algumas perguntas que colocaram na caixinha, né? Que a gente coloca mais cedo. Se você quiser ir já respondendo essas perguntas, entregando conteúdo junto, o que você acha? Porque aí, talvez, você pode até já mostrar as mandalas. Eu acho bem legal. Eu vou te pedir uma licença só, Rafael. Eu queria conceituar uma questão que é saúde. Eu acho que, pra gente caminhar juntos, gente, eu, Rafael e vocês, acho que a primeira coisa também, já que a gente tá falando mandala, é um recurso de saúde pro agora? Então, o que a gente pensa quando a gente fala nessa palavra? Então, mandala, desenhos feitos num papel, trouxe até um papelzinho aqui pra vocês, bem simples, tá? Pra vocês verem, é assim, ó. Faz um círculo numa folha e desenha livremente dentro do círculo, como você quiser. Não tem preocupação estética, não tem nada disso, só colocar o que você tá sentindo, o que você tá pensando, o que tá acontecendo, livremente. Saúde, tem duas coisas importantes, gente. Primeiro, é o conceito da saúde integral. Então, até ali, quase 1950, um pouquinho antes, a ideia de saúde era não ter nenhuma doença. Simples. Só que, depois de um tempo, da própria Organização Mundial da Saúde, a ideia da saúde é um bem-estar geral, físico, mental e social. Então, é um conceito já bem mais amplo. E também acho legal a gente pensar um pouco, assim, dentro da saúde mental, o que é saúde mental? Que essa coisa também, da gente ter momentos de harmonia, da gente conseguir lidar com os desafios da vida de forma positiva, a gente conseguir se harmonizar um pouco com as nossas questões internas, porque muita gente ainda pensa em saúde mental como doença ou transtorno mental. E essa é uma ideia um pouquinho equivocada. Então, eu gosto de lembrar que a saúde mental, hoje, ela é um assunto pra todo mundo e mais ainda, se ampliou o conceito de saúde porque a gente começou a entender o que que levava a doença. Então, a gente começou a entender que questões emocionais, questões delicadas sociais, às vezes, questões que não são só da parte biológica, fazem, em si, a gente adorcer. Então, é nesse sentido que eu queria hoje falar um pouquinho sobre a mandala. Legal. Miriam, a primeira pergunta, eu acho que já tem até muito a ver com isso que você está falando. Como a mandala pode ajudar a vivermos o momento presente? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, também, que eu gosto de lembrar é que é difícil hoje, não sei para vocês, mas é para mim, às vezes, se manter focado porque a gente se distrai com certa facilidade, mas ainda são muitas telas na nossa frente. Isso se torna mesmo um pouco viciante. Então, essa capacidade de foco, a primeira coisa, como a mandala ajuda, a mandala tem nela mesma por ser um círculo, uma condição de acolher os paradoxos. Então, quando a gente está brigando um pouco por dentro, a gente está inquieto demais, o fato de você fazer uma mandala, você entra um pouco numa interiorização. Ele acontece naturalmente, não precisa forçar nada. Esse pequeno voltar-se para você e às vezes vem acompanhado até de um certo silêncio, você começa naturalmente a trazer o foco para você. Quando eu digo você, eu digo tudo. A nossa corporalidade, as nossas emoções. Então, a primeira condição da mandala é que ela traz foco. Então, essa pergunta é muito boa, como ela mantém a gente? Porque ela cultiva, ela nutre a capacidade de foco. E gosto também da gente pensar um pouco, quase como uma meditação, que essa musculatura, quando as pessoas querem na ginástica, querem uma perna mais durinha, elas têm um ânimo para a ginástica. Você não vai ter uma perna durinha um dia de ginástica, não vai rolar, gente, não sei, comigo não é, não faz. Então, tem um tempo. Também é assim, com a mandala e com a meditação, não desiste. Existe uma musculatura do foco. Foco é saúde, foco é bem-estar, as últimas pesquisas revelam que pessoas que se dispersam muito são menos felizes, mais ansiosas, têm desequilíbrios emocionais bem mais recorrentes. Então, o foco hoje tem uma associação muito grande com saúde. Então, eu acho que é uma prática, a mandala ajuda muito a condensar, trazer para o centro tudo aquilo que está meio solto, e principalmente se você no momento de desenhar, no mínimo 20 minutos. Fazer uma mandala assim em 5 minutos também, gente, não ajuda muito. Não precisa ser uma hora também, mas quando você começa, tem um tempinho, você vai entrando naquilo e vai desligando um pouco dos chamados externos. E é isso que traz presença. eu usei a mandala enquanto recurso para mim, não é a minha área de atuação, enfim, já fiz alguns cursos com a Miriam, inclusive, ela foi minha professora na pós-graduação da Lubrati, e eu percebo muito a mandala realmente, como você falou, um momento de integração, ela me ajuda muito a voltar para esse centro e de repente integrar. E aí, quando a gente fala, como estamos falando hoje, nessa questão de saúde, nesse momento do agora, eu e a Miriam, a gente fez algumas lives no começo da pandemia também. Como que eu percebo até esse ano? Foi um ano de muita novidade, eu acho, de muito movimento realmente, da gente se adaptar a todo esse quarentena, isolamento, aí volta, não volta, e situações diferentes o tempo inteiro. Então, a mandala é como esse recurso de você poder centrar um pouquinho, olhar para você, entender o que é a sua saúde, o que para você está tudo bem, aonde é esse seu limite, como a Miriam falou, eu acho que esse é um recurso muito bacana da mandala, e para mim, é uma coisa que funciona muito. É bacana isso, Rafa, que você fala, porque eu acho que às vezes, também hoje, numa sociedade tão fragmentada, tudo é para fora, é o que o outro acha de mim, é o que eu postei, é o que o outro disse da postagem, é o que está aqui, é o que... Então, às vezes, até tomar contato com alguma coisa que seja difícil, não importa, mas se eu sei, por exemplo, ah, hoje eu estou um pouquinho ansiosa, se eu parei e eu me observei, eu posso cuidar disso, esse senso também de responsabilidade amorosa pela sua própria saúde. se eu sei que eu estou um pouco mais ansiosa, eu posso promover uma pequena caminhada, eu posso fazer algumas respirações, se eu não posso sair, e se eu passo por cima dessas emoções sem nenhum contato, ou eu vou comer, ou eu vou fumar, ou eu vou ver mais tela uma atrás da outra, e eu começo também a nutrir esse ciclo vicioso sem perceber. Então, essa conexão, um pouquinho dessa conexão com o que de fato está acontecendo comigo, é um benefício grande da mandala, uma pequena parada, uma pausa, esse caminho mesmo, você falou, deixa eu dar uma olhadinha como eu estou mesmo. Ô Miriam, e aí eu acho só importante reforçar, uma coisa que você falou bastante nas últimas lives que a gente fez, hoje tem muito aqueles livros já com mandala para as pessoas só colorirem, a mandala terapêutica que a gente está falando é essa que a Miriam mostrou no começo, com uma mandala em branco onde você vai produzir a sua própria mandala. O exercício de pintar talvez relaxe também, ajude, mas não é o que a gente está falando aqui hoje. Não, ele é positivo, Rafa, principalmente, por exemplo, às vezes em algumas áreas da terapia ocupacional, se a pessoa tem também alguns limites de cognição e tudo, ele tem seu benefício, mas é só uma combinação de cores, lembrando que aquela imagem geralmente é geométrica, a que se oferece, ela foi geometrizada por alguém e ela não tem uma relação com você trazer conteúdos internos. Então, claro, às vezes o fato de você ficar quietinho, silenciar, lidar com cores, traz um pouquinho esse repouso, isso é muito benéfico, mas a mandala terapêutica, você traz mesmo conteúdo, conteúdo. Então, você olha uma imagem, às vezes, e ela é sua, autoral, é do mundo que é só seu. Às vezes, você se surpreende, por exemplo, às vezes você percebe que no seu mundo interno você está mais afetivo do que você está conseguindo se mostrar naquele dia. E aí, você volta para você e fala, poxa, eu não estou tão raivoso, raivosa assim. Outras vezes, é o inverso. A gente está ali no controle, porque a situação pede, mas por dentro eu estou realmente, por exemplo, aborrecida. E, de novo, saúde mental não tem a ver com não sentir emoções difíceis, tem a ver com harmonizá-las, reconhecer sim, reconhecer às vezes, olha, hoje eu não estou para papo, hoje eu prefiro ficar recolhida, hoje eu preciso de um tempinho, porque hoje eu não estou bem. Não estar bem, gente, é humano, é saudável, só que não estar bem. Está tudo bem não estar bem, mas não estar bem e fazer de conta ou não ter clareza e começar a irritar e agredir todo mundo é complicado. Então, é um pouquinho, às vezes, dessa consciência, de olhar para a gente. Eu acho que até essa próxima pergunta tem muito a ver. Como eu posso usar a mandala no meu dia a dia? Olha, gente, eu gosto de pensar em coisas simples. No dia a dia, a gente pode fazer uma prática simples. Você tem o seu caderninho, falei para vocês, vou mostrar novamente, não sei se todo mundo estava aí. Isso aqui, gente, é feito com prato de jantar. Não tem que ter compasso, não tem que nada. Você traça simplesmente um círculo, você faz um pequeno minuto de acolhimento, você pode acompanhar as meditações do ITK ou mesmo com você, fazer um pequeno silêncio e você preenche o círculo com cor e forma como você quiser. Quando eu digo como você quiser, gente, olha, essa é uma mandala. A pessoa não sabe exatamente desenhar, mas veja, ela pôs essas imagens, é essa imagem que está contando sobre o mundo dela. Veja, a gente tem uma outra. A pessoa traz essa imagem. É um monte de rabisco, entende? Não tem esse caráter estético. Aqui é, o que eu estou sentindo? Não se preocupe, essa cor é isso. É se expressar livremente, deixar o que está acontecendo aparecer. Tem vezes que a gente desenha assim, cada um, assim, como quiser. Isso aqui, gente, não teve compasso, régua, a pessoa fez ela mesma, então dentro dela ela está sentindo uma necessidade de organização, de geometrização, porque ela que quis, né? Lembra disso. Às vezes a pessoa desenha com mais intensidade no giz. Veja, são muitas formas diferentes. Quando você termina, e isso às vezes eu falei para vocês, uma prática às vezes de 20 minutos. Termino, respiro um pouquinho, coloco a imagem na minha frente e começo a perceber, começo a perguntar. Primeiro olhar a cor, forma, depois eu olho se tem movimento e eu começo a olhar e falar, bom, essa cor me lembra o quê? E essa forma traz o quê na minha cabeça? Às vezes a gente olha e fala, nossa, como eu estou bagunçada. É bastante, gente, se perceber bagunçado, porque às vezes eu estou achando que eu estou arrumada e não estou, por dentro. Outras vezes eu falo, nossa, até que eu estou achando que hoje está mais difícil, mas tem uma luz bacana dentro, estou percebendo, sabe? Então, é aprender também a conversar um pouco e ir entendendo essa linguagem. O seu mundo interno, ele se revela por imagens também. E lembra da ginástica que eu falei no começo. Quanto mais a gente faz, mais resultado a gente tem. Eu gosto sempre de colocar, a gente fala muito nos cursos aqui do ITK, nas mentorias, que o caminho de autoconhecimento não existe uma forma correta, não existe um caminho certo. Cada hora vai funcionar para uma pessoa de uma forma, o que funciona para a Miriam às vezes não funciona para mim, o que funciona para mim não funciona para a Miriam e não tem certo, não tem melhor, não tem pior, é o que vai funcionar para você. E a Mandala é um recurso, eu acho muito rico e muito poderoso que para muita gente pode funcionar. Porque é o que a Miriam falou, ele traz essa nossa imagem interna, na verdade, que muitas vezes a gente tem consciência, ah, eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu sou uma pessoa super didática e a hora que eu coloco ali eu estou totalmente desorganizado internamente. Então, revela muita coisa do nosso inconsciente que eu acho que é muito rico, que às vezes ajuda muito no processo terapêutico. Então, pode funcionar ou não para você, mas se permita conhecer, se for o caso. E aí, até a próxima pergunta ajuda muito nisso, Miriam. É possível usar o recurso da Mandala sem a ajuda de um terapeuta? É totalmente possível, gente. É claro que tem níveis de aprofundamento. Claro que eu não vou dizer para vocês que a gente fazer, depende também de quanto você se abre para isso. Se você faz um trabalho constante com a Mandala, você mesmo vai começando a perceber, você mesma, nossa, eu uso bastante o amarelo. O que será que o amarelo quer dizer para mim que vira e mexe ele está aqui? Puxa vida, quando eu fico muito tenso, esse quadrado aparece. Você vai descobrindo essa outra linguagem sobre você. E acho duas coisas legais, Rafa, de você falar cada pessoa é uma pessoa mesmo e em alguns momentos também. Porque às vezes tem momentos, gente, a Mandala é muito organizadora da vida interna. Como está dentro de um círculo, os nossos aspectos mais duros, mais terríveis, você tem um bom lugar para colocar. Também os aspectos mais luminosos, você tem um lugar para colocar. e o Carl Jung, que é um psiquiatra suíço, quem trouxe a Mandala para o Ocidente, ele diz isso. Quando a gente está um pouco desorganizado, só o fato de desenhar dentro do círculo já traz uma ordem. Também acho importante quando a gente, por exemplo, vou por uma emoção básica, raiva. Às vezes, eu tive um dia difícil, chato, eu estou com raiva mesmo. Eu tenho família, não sei você, mas eu convivo com pessoas. se eu posso colocar um pouco dessa energia psíquica, a raiva mesmo, no papel, ela fica no papel, é um bom lugar, eu não agrido ninguém, eu também não jogo no meu próprio corpo, porque a gente já sabe que excesso de raiva adoece, e eu também, eu vou aprendendo com a minha raiva, o que eu tenho para aprender com isso, como é que eu estou harmonizando uma raiva que é natural em mim, sem também pesar no ambiente, sabe? Então, é um recurso legal da gente não só se conhecer, mas segurar a nossa onda muitas vezes. E acho que é uma ajuda também, principalmente nesse momento. Está todo mundo, gente, muito cheio de questões. Se a gente pudesse autorresponsabilizar um pouquinho pela gente mesmo, já ajuda muito, especialmente em família, no trabalho, tem vezes que o trabalho está mais intenso, mais difícil, desafiador. Ah, eu termino um dia, sabe, faz uma mandala, coloca aquela tensão, aquela, em forma, em cor, libera isso, né? Tira um pouco do corpo psíquico, do inconsciente, e certamente ao terminar, no mínimo, aquela carga primeira de tensão já foi. Já fica então aí uma primeira dica como você pode usar a mandala sozinho. Pegue um prato de sopa, faça um círculo no papel e descarregue no final do dia a emoção que tiver, né? E veja como você fica depois disso. Experimente. Isso, e depois se você também pode olhar para a mandala de um jeito simples, sem forçar. Olhando para ela, se ela tivesse um título, um nome, porque enquanto a gente está desenhando, gente, a gente desliga às vezes de pensar. E aí, quando a gente olha para a imagem, rapidamente vem uma palavra, um título, que às vezes tem relação com o que eu estou pondo aqui mesmo. A gente vai aprendendo a se aceitar também, sabe? Tudo faz parte do humano, está tudo bem. Miriam, tem uma pergunta que eu achei interessante. Eu apenas ter a mandala num ambiente, ajuda energeticamente? Eu entendo que não é produzir uma mandala, mas tem, por exemplo, como você tem aí num quadro, como a gente vê em vários lugares. Olha, isso depende muito, né, Rafa? Eu acho que só ter uma imagem, claro, se eu contemplo, às vezes, se essa mandala tem um centro que eu posso, às vezes, me lembrar do meu próprio centro, né? Como qualquer objeto agradável de arte, de beleza, a beleza, gente, no sentido não aquilo que se espera, aquilo que é um formatinho de beleza, mas uma beleza verdadeira, uma peça bonita, uma planta bonita, isso harmoniza. Então, claro, se eu tenho uma mandala harmônica, né, e ela tem centro, e ela me traz algo de agradável, sim, mas esse efeito, ele é menor, porque às vezes eu só passo de relance também, né? Acho que depende de como você se relaciona com a mandala na sua casa. Se você tem um tempinho, você para, você realmente olha para aquele centro, aí a gente já está falando de outra coisa. Algumas pessoas têm mandalas lindíssimas como um recurso de meditação, e aí são outras mandalas, que não são as terapêuticas, elas são desenhos geométricos, muito bonitos, e você fica olhando, respirando, buscando se harmonizar com aquela imagem de equilíbrio. Agora, só ter, e aí eu não sei como a pessoa se relaciona, eu diria que o efeito não é tão intenso assim. Legal. Nosso tempo está chegando ao final, a Miriam vai estar com a gente aqui nas próximas duas semanas para a gente continuar, que bastante gente está gostando do assunto, mandando mais perguntas. Muita gente pediu ali no começo, a gente falou, o Instagram da Miriam está aqui em cima, mas é miriam, é romero.seiman, certo? .seiman, isso. Seiman, para quem perguntou também, é um instituto, Miriam, uma escola? É, um centro internacional de mandala, arte e simbolismo, a gente dá formação para profissionais mesmo na área, a gente tem alguns cursos livres para quem quer conhecer um pouco, se cuidar um pouco, especialmente da sua saúde emocional, mental, de uma forma simples. E agora, vocês também estão com os cursos online, né, Miriam? As formações... Agora também, a formação é específica para pessoas que trabalham, né, com pessoas em ambiente terapêutico, desenvolvimento humano, ela vai acontecer online, tem um retiro, gente, presencial, lá em novembro, se a vida permitir, mas estou acreditando que vai permitir, para a gente aprofundar um pouco mais, um retirinho só, são nove encontros online e um presencial, mas logo a gente vai estar, acho que abril, a gente já lança um EAD mesmo, para quem quer conhecer, para quem quer se aprofundar um pouquinho. O retiro é só para quem estiver no curso? É, o retiro é uma parte, todos os conceitos, primeiro o estudo mesmo e depois a gente vai trabalhar para avaliar. Legal. Então, quem quiser mais informações, a Miriam também faz muitas lives, ela está muito ativa no Instagram, entregando bastante conteúdo, quem tiver interesse, aqui vocês conseguem clicar e acessar o Instagram dela e ela vai estar com a gente então na próxima quarta e na outra conversando um pouco mais sobre mandá-la com a gente. Miriam, muito obrigado e deixo o espaço aberto para você se despedir do pessoal. Obrigada, Rafael, obrigada, ITK, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Se vocês puderem e quiserem experimentar, fica a dica. Obrigado e até quarta que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.